Música 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 Quando a saudade invade o coração da gente Pega treino e corrige o grande amor Não tem conversa, nem cachaça, não tem jeito nenhum Música Quando a saudade invade o coração da gente Pega treino e corrige o grande amor Não tem conversa, nem cachaça, não tem jeito nenhum Música Quando a saudade invade o coração da gente Pega treino e corrige o grande amor Não tem conversa, nem cachaça, não tem jeito nenhum Música 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 Música